Bem, após receber essa denúncia, a Polícia Militar, juntamente com a SEMAD, deslocaram até a cidade de Lagoa Santa, onde deparamos lá com uma área de aproximadamente 10 hectares, onde verificamos a derrubada de vegetação nativa, inclusive de árvores protegidas por lei. E, inclusive, tenente, até nascentes foram destruídas durante esse desmatamento ilegal, né? Exatamente. Lá nesse local tinham nascentes, mais de uma nascente, inclusive, que estavam assoreadas. Então, ficou evidente a existência do crime ambiental lá naquele local. Alguém foi preso? Qual é o próximo passo de todo esse trabalho que vocês fizeram? Apesar da Polícia Militar ter feito diligências no local, nós não encontramos o responsável ou responsáveis pela degradação. Na ausência desse autor ou autores, foi feito todo o levantamento de imagens pela Polícia Militar, filmagens, fotografias e todo o relato da Polícia Militar foi encaminhado para a Delegacia Estadual do Meio Ambiente, que possivelmente, de agora em diante, se encarregará da investigação. Agora, tenente, as denúncias são graves que partiram da Câmara Municipal da cidade, né? Sim. O que compete à Polícia Militar é combater e reprimir o cometimento de crime ambiental. O que vai ser feito pela Câmara Municipal, pelas demais autoridades envolvidas, não cabe à Polícia Militar. O Serviço da Polícia Militar foi constatar o crime ambiental e fazer o devido registro com o levantamento técnico em parceria com a CEMAT. Agora é bom a gente frisar que esse novo comando que surgiu para preservar o Cerrado tem a parceria de vários órgãos, né? Isso. O Comando de Operações Cerrado foi um grande comando criado aí pelo Excelentíssimo Senhor Governador, onde envolve três unidades da PM que já existiam, que é o Batalhão Ambiental, o Batalhão Rural e o Batalhão de Divisas. Essas três unidades compõem esse novo comando criado pelo nosso governador. Agora, como que está o nível de degradação do rio Aporé? No local onde tivemos, essa área devastada fica próxima ao rio Aporé. A degradação não chegou até as suas margens. No local onde tivemos, a área está relativamente preservada. Ok. Olha, Tenente, muito obrigado pela participação. Eles que chegaram agora há pouco desta operação, rodaram aí quase 500 quilômetros, Fred, para estar aqui ao vivo para a gente repassar essas informações importantes. E essa é a denúncia grave que foi feita pela Câmara Municipal lá da cidade de Lagoa Santa contra essa prefeita, que segundo as imagens também relatam aí, ela possivelmente estaria usando em maquinário da prefeitura para fazer essa degradação quase que não sai ambiental às margens do rio Aporé. Obrigado.